Dia 19 de abril, hoje, é o dia do índio. Três aldeias do Machacali se reuniram para comemorar a data. O evento foi o primeiro da tribo do novo território na área rural de Teoflotone. Corpos pintados para cerimônia. Em cada canto do território, eles vieram com cânticos. As cores dos vestidos das mulheres ajudaram a dar o tom à festa. Reunidos no centro da aldeia, os índios de três aldeias comemoraram. A cacique Sueli Machacali comanda a aldeia Nova Floresta em Teoflotone. O evento serviu para mostrar a cultura e as tradições da tribo. Isso é muito importante para nós, se representar nossos povos indígenas mesmo. Mostrar sua cultura, sua representação. Porque ainda a nossa cultura é muito forte, ainda nossos cantos, toda a violência que aconteceu, mas nós não perdemos nada. Hoje nós temos todos os cantos preservados, o canto da caça, das pescas, de todos, o canto representa tudo para nós. Sueli destacou que o colorido das roupas das mulheres lembra a luta do povo para sobreviver na terra. A nossa comemoração hoje, a nossa pintura representa o nosso sangue que derramaram, secos anos, a mata que estão, a floresta que estão acabando, o amarelo representa o sol que sai, que estão sendo poluídos, o ar. É muito importante para nós poder divulgar, para isso a violência diminuir, o preconceito também. A aldeia Nova Floresta fica na comunidade rural de Itamunheque, a 18 quilômetros de Teoflotone. Oito meses atrás, cerca de 400 machacalis ocuparam a terra vindos de Ladainha. Para Israel aprender os costumes indígenas, ajuda em conhecimento. Porque é muito importante nós fortalecer a nossa cultura, né, os nossos rituais também, né. E hoje nós estamos com muita alegria, hoje, né, ontem ter os jogos de esportebol, né, também, né. Aí hoje, né, tem comemoração, né, de Dia do Índio, né, porque nós temos que fortalecer a nossa cultura. Nós não podemos esquecer, né, a nossa cultura, né, mas nós estamos com alegria. Tem muita gente aqui de outra aldeia, né, aldeia Agaboa, aldeia Pradinho, né, também, né, junto com aldeia Escola Floresta. Fábio veio da aldeia Agaboa, em Santa Helena de Minas. Bruno, da aldeia Pradinho, em Bertópolis. Os dois ficaram satisfeitos em participar das comemorações. Eu achei bom o nosso dia, fiquei alegre, né, porque nós somos um dia, é dia do índio, é nosso dia, né. Aí nós fizemos a nossa cultura com a apresentação, né. Menino não pode perder a nossa cultura, pra ensinar pra ele, pra não perder, até crescer, fazer assim mesmo, até mais um dia 19, mais assim, vai fazer isso. O povo Machacali foi quase exterminado na década de 60, reduzido a um grupo de menos de 50 pessoas que tiveram que se esconder em cavernas na região para poder sobreviver. 60 anos depois, em quatro aldeias, já são mais de 3 mil. O coordenador da FUNAI, Edis, diz que o povo Machacali se reinventou para sobreviver num território ante a discriminação e a falta de recursos nas aldeias. O Machacali, ele tá numa fase, assim, de desenvolvimento, porque quando eu entrei na FUNAI, há 45 anos atrás, eram apenas, não chegava a 400. Hoje, somando aí, aqui, Teflotone, Ladainha, Bertópolis, Santa Helena de Minas, tá em torno aí já de 3 mil índios. Então, eles tão crescendo, tão sobrevivendo, tão lutando, né, além de ter esse preconceito que ainda existe, mas tá superando tudo isso e tão crescendo, tão desenvolvendo. Tchau, 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 tchau.